O cinema acusam o governo de ceder às operadoras de distribuição de conteúdos pela internet. Segundo eles, isso contribui para que as salas estejam ainda mais vazias. Esta manhã, manifestaram-se em frente ao Parlamento para exigir a cobrança de taxas e que o dinheiro seja canalizado para o setor. Pedem mais taxas para fazer mais cinema e acusam o governo de ceder às operadoras de streaming e favorecer os interesses privados. O movimento dos estudantes pelo cinema concentrou-se esta terça-feira em frente à Assembleia da República para alertar para a importância de cobrar taxas às plataformas de vídeo pelo lucro obtido nas subscrições. São empresas que faturam milhões com os subscritores portugueses e que não dão um cêntimo de contrapartida para o cinema português. Se as operadoras de televisão por cabo têm uma pequena taxa que pagam por subscritor para financiar o Instituto de Cinema e Audiovisual, que financia o cinema português, nós consideramos que não taxar agora a Netflix, a Amazon, a HBO é uma oportunidade histórica perdida para aumentar o financiamento do cinema português, que já é escasso. Como os espectadores, todos nós, estamos cada vez mais a ver cinema em operadoras como a Netflix, a HBO, a Amazon, etc., é preciso que elas também sejam taxadas. Isto, de forma a que o Instituto do Cinema e do Audiovisual garanta mais verbas para apoiar o desenvolvimento e a internacionalização do cinema nacional. Os estudantes contaram com o apoio de profissionais da área do cinema que denunciam o facto de o governo contrariar a diretiva europeia que pretende que as operadoras internacionais contribuam para o cinema dos diferentes países europeus. Foi uma coisa ótima que a União Europeia propôs aos países para ficar cá de dinheiro. O governo português, ao implementar essa diretiva, a falo de uma maneira a que permite o dinheiro escapar. Ou seja, é como se fosse um copo com buracos. O copo está lá, é a diretiva, mas o governo português põe lá buracos que permitem o dinheiro ser gasto em qualquer país da Europa, não tem que dar emprego a técnicos portugueses, não tem que ser filmado em Portugal. A lei não protege nas obrigações de investimento que faz às operadoras, não as força a deixar o dinheiro em Portugal. Garantem que não são contra as operadoras de streaming, mas consideram que a proposta de lei apresentada pelo governo, que permite às plataformas investir diretamente em determinadas produções em vez de pagarem taxas, é uma ameaça ao futuro do cinema português. A medida que tem que haver é taxar as operadoras para haver mais dinheiro no Instituto Público, ele ser distribuído de forma escrutinada e podemos fazer os filmes, como está atualmente, vamos ter menos dinheiro quando já é pouco. E se esta lei for ficar da forma que está proposta, então não haverá dinheiro para o cinema, porque se não pagam impostos, nós não teremos dinheiro. Apesar das dificuldades que o setor atravessa, os profissionais garantem que ninguém está parado. Por um lado está complicado, porque todas as limitações físicas as pessoas têm que estar distantes, mas ao mesmo tempo aconteceu uma coisa engraçada, que de repente todas as produções começaram a andar e até já é difícil encontrar material para alugar, porque está toda a gente a filmar, o que mostra que as pessoas têm vontade de manter, de criar e que a coisa não vai morrer por falta de vontade.